Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O nosso programa de hoje vai trazer uma radiografia sobre o sistema de transporte aquaviário do Brasil, que responde atualmente por apenas 13% da movimentação dos modais contra 60% do setor rodoviário. Queremos saber como está o planejamento para as nossas hidrovias, para a modernização dos nossos principais portos e, principalmente, como será o transporte aquaviário brasileiro na próxima década. Está conosco para analisar o sistema aquaviário do Brasil, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, do Ministério dos Transportes, o doutor Fernando Fialho. Participa dessa entrevista, o jornalista Davi Merica. Doutor Fialho, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco de ANTAC, que muita gente não conhece, até o nome assim é meio diferente. Não é remédio. Então, eu queria que o senhor explicasse as principais funções, a finalidade e os objetivos do órgão da ANTAC. Bom, a ANTAC é uma agência reguladora federal e ela tem como principal papel fazer a questão da regulamentação do setor, a fiscalização e, principalmente, tem um papel que é muito interessante nas agências, esse é um papel novo no mundo, mas é um papel que cada vez mais vem tomando importância na sociedade, porque ela tem um pouco de trabalho no sentido de equilibrar os interesses diretos do governo, os interesses da sociedade na prestação dos serviços e os interesses do empresariado, que também tem que ser incentivado a investir para que nós possamos, com isso, trazer melhoria na infraestrutura brasileira. Como que ela está estruturada? A Brasília não tem barra, obviamente, mas ela está em Brasília. Como que ela está estruturada no resto dos estados? Quantos funcionários tem? Como que ela se organiza? Bom, a ANTAC é uma agência que tem a sede em Brasília, como praticamente todas as agências têm a sede em Brasília, e nós temos 14 unidades regionais. Temos unidades regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Corumbá, Paranaguá. Não, não só onde tem porto, mas onde tem porto ou hidrovia, porque nós fizemos questão de colocar espacialmente, a maioria delas estão na costa, onde estão os principais portos, mas tem também unidades que atendem a questão do transporte hidroviário. Então, nós temos aí 400 funcionários que trabalham na agência, na sede. Isso no Brasil todo? E nossas 14 unidades regionais. E qual é o orçamento da entidade? A entidade tem um orçamento total na faixa de R$ 90 milhões, aproximadamente. Por ano, né? Por ano. É um orçamento que tem da parte de pessoal e também da parte de manutenção e investimentos. Se eu criei que essa estrutura é ideal ou ela tem de crescer muito, qual seria a estrutura ideal da ANTAC? Você falou que ela está em 14 lugares no Brasil. Esse é o tamanho dela ou ela tem de se ampliar mais? Como se ela avalia a ANTAC de hoje e a ANTAC que o Brasil precisaria? Acredito que hoje podemos dizer que a ANTAC está no tamanho que ela deve ter. Não adianta querer fazer mais uma ampliação de unidades regionais. Nós tínhamos 7, ampliamos para 14, passamos a cobrir praticamente todas as grandes áreas portuárias da costa e mais algumas áreas no interior. E fizemos isso de forma técnica, com a divisão espacial, que desse a cada uma das nossas unidades a capacidade de fazer a fiscalização com eficiência, de estar presente em cada um dos rios que estão vinculados à sua fiscalização e também a todos os portos e terminais e empresas de navegação também que estão vinculados a cada uma dessas regionais. Algumas agências reguladoras obtêm receita da área onde atuam. Por causa da Infraero, por exemplo, tem lá um delta na passagem aérea e tal, que aquilo é recolhido para a manutenção dos aeroportos. No caso de vocês, que têm que ver não só a questão de fiscalizar as hidrovias, os portos do Brasil, vocês têm alguma receita derivada das atividades desses setores ou vivem só com recursos do Tesouro? Não, nós vivemos só com recursos do Tesouro. Inclusive, isso é um dos temas que nós temos estudado. Estamos agora passando por um processo de planejamento estratégico da agência para pensar a agência para os próximos anos. E nessa linha, a gente está procurando identificar possibilidades de receita para que a agência possa ter, sim, uma receita fora do Recurso Direto da União. Vocês estão fazendo um planejamento estratégico para a entidade? Já tem definida a missão e a visão do órgão? Já fizemos a definição da missão e da visão do órgão. Quais são? Mais ou menos, a linha da visão do negócio. O negócio, a gente sabe, fiscalizar os portos do Brasil, não é isso? Exatamente. E as hidrovias. A nossa missão, ela está muito ligada ao atendimento do setor aquaviário e a assegurar um serviço de qualidade para a sociedade. É nessa linha que nós temos procurado trabalhar e é nessa linha que está orientado para o planejamento estratégico da empresa. A visão, o que vocês querem ser daqui no futuro? Queremos ser vistos pela sociedade como agentes promotores do desenvolvimento e também garantindo os direitos e equilibrando os interesses da sociedade. Desenho institucional. Tem ataque em nível nacional, que formula, que acompanha, que fiscaliza. Como está a relação institucional, por exemplo, com os estados? Você tem, por exemplo, Manaus, que o norte, os estados são muito dependentes dos rios. Alguns conectados com o mar, outros não. Em relação com os governos estaduais, o Ministério da Marinha, por exemplo, os portos da marinha estão dentro disso. Vocês também fiscalizam ou não, são independentes. Como está esse desenho institucional, tanto está com os demais órgãos brasileiros? É interessante, nós temos uma vinculação, primeiro, direta com o Ministério dos Transportes, que é a vinculação institucional direta, e com a Secretaria de Portos. A atuação da ANTAC tem também uma parceria muito intrínseca com a atuação da Secretaria de Portos, da Presidência, e a Marinha do Brasil também é aliada. Nós temos, inclusive, convênio de cooperação com a Marinha do Brasil para a atuação da nossa fiscalização. Eles dão apoio para que nós possamos chegar nas regiões mais longínquas. Isso tem sido uma parceria muito importante. Também temos, com relação aos estados, é importante dizer que no sistema portuário brasileiro nós temos um modelo que é variado. Temos desde as companhias DOCAS, que são federais, temos também as empresas públicas que são delegadas, foram delegadas pela União, e que são empresas estaduais, como, por exemplo, no Porto de Suape, como lá no Porto do Itaqui, no Maranhão, como temos também lá no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um modelo que varia, e nessa linha temos sempre um relacionamento muito estreito com os governos dos estados. Alguns governos e até municípios portuários têm secretarias especiais ligadas ao desenvolvimento portuário. Por exemplo, o governo do estado da Bahia tem uma secretaria própria para tratar do tema portuário, a Prefeitura de Santos também tem uma secretaria própria para o setor portuário. Nesse campo institucional, o senhor falou aí, isso suscita, obviamente, uma pergunta em seguida. O senhor falou que tem a Antaxi, tem o Ministério dos Transportes, tem suas áreas para definir, que definem essas áreas de transporte, tem a Secretaria de Portos na Presidência da República. O que cada setor desse faz? Não é muita entidade para trabalhar com territórios? Não tem conflito? Como o senhor avalia essa superposição de ação aí, não? Veja, o presidente Lula criou a Secretaria de Portos para dar uma atenção especial, específica ao setor portuário, principalmente aos portos marítimos. A Secretaria foi criada com a sua atuação focada na melhoria da eficiência dos portos marítimos. Tanto é que tem implementado aí todo o programa de dragagem, um programa de melhoria na gestão. O ministro Pedro Brito tem feito um excelente trabalho e tem trazido uma eficiência maior no sistema portuário brasileiro. Essa tarefa foi retirada do Ministério dos Transportes, que tem uma atuação muito grande no Brasil inteiro, tem um foco muito mais na área rodoviária, mas também atua nas hidrovias. As hidrovias são ligadas ao Ministério dos Transportes, então ficaram missões divididas. O Ministério dos Transportes continuou com a parte das hidrovias e até com a gestão do Fundo de Marinha Mercante, que mexe na questão do financiamento das embarcações. E a Secretaria de Portos foi criada com foco específico no setor portuário marítimo. Ah, mas na questão de dragagem, por exemplo, a pessoa tem que consultar a ANTAC, tem que submeter o projeto a ANTAC, como é que é? Não, os projetos de dragagem não têm que ser submetidos, porque eles fazem parte da gestão do dia a dia de manutenção dos portos. O que a ANTAC faz é, através da sua fiscalização, exigir que as dragagens sejam feitas para manter as melhores condições operacionais dos portos. Esse é o nosso papel. E aí a implementação direta da dragagem é feita através das autoridades portuárias, dos portos, como por exemplo a CODESP. E a CEP, ela tem priorizado essas ações, inclusive obtido recursos para que nós pudéssemos aprofundar diversos portos brasileiros e com isso melhorar a eficiência e aumentar a capacidade de movimentação de cargas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a questão da participação das hidrovias nos modais brasileiros. Então, segundo dados da própria ANTAC, é muito pequena a participação do sistema hidroviário no transporte de cargas no país. Sendo o Brasil um país com tantos rios e bacias, a que se deve tão pequena participação? Eu lembro aqui, segundo os dados apurados aí no site de vocês, os Estados Unidos, as hidrovias contam com 25%, no Canadá 35%, a Rússia 13%, a Alemanha 29% e o Brasil, quer dizer, junto com a Rússia, que também surpreende, apenas 13%. No lado das rodovias, o Brasil está com 60% de rodovias e apenas também 27% de ferrovias. Quer dizer, há um descompasso com um Brasil desse tamanho, com tantos rios, tantas bacias, com um país continental que podia ter grandes ferrovias também. Quer dizer, isso aqui, como é que está sendo tratado isso na questão do planejamento de longo prazo? É verdade. Nós temos tido um desafio muito grande nessa área. Aliás, o Brasil sempre teve o seu planejamento de logística focado apenas na área rodoviária. Tivemos muitos avanços agora mais recentemente, inclusive com a implementação da ferrovia Norte-Sul, na priorização da sua implementação, e isso trouxe um pouco a ampliação do setor ferroviário. O setor aquaviário tem avançado pouco na questão da cabotagem, porque esses números incluem a cabotagem na costa brasileira. E a navegação interior, nós temos alguns dos melhores rios do mundo para navegar. Nós temos aquavias que permitem o escoamento das cargas do interior do Brasil com muita facilidade. Mas sem necessidade de fazer ecloses? O que faltou no nosso planejamento de longo prazo, é um trabalho que nós temos feito de resgate, aliás, foi a inauguração recente da Eclusa de Tucuruí, que há 30 anos estava por ser concluída. Então, isso demonstra que houve, durante uma lacuna de tempo muito grande, uma falta de priorização na navegação interior. Por diversos motivos. talvez por escassez de recursos, talvez até por uma questão de que o período inflacionário distorcia as contas do frete e acabava que o tempo era muito mais importante do que qualquer centavo de dólar na eficiência do transporte. Hoje, com as questões ambientais, com as questões de equilíbrio econômico, as empresas passam a olhar novamente para as hidrovias como uma alternativa. Já temos projetos importantes, como o projeto que a Vale está fazendo para minério lá em Corumbá. Temos projetos agora, uma siderúrgica que está sendo implantada em Marabá, focada no transporte hidroviário. E vejo com isso uma perspectiva muito alviçareira. A nossa expectativa de longo prazo é superar esses entraves que acabaram acontecendo porque houve uma priorização absoluta somente para a construção de hidrelétricas, deixando de lado a implementação das hidrovias. Quando é muito mais eficiente e mais barato, você fazer concomitantemente, de tal sorte que a gente tenha uma eficiência do uso do dinheiro público. Então, hoje, essa visão começa a mudar. O governo federal já priorizou alguns investimentos em hidrovias. Basta dizer que do PAC-1 foi alocado em torno de R$ 1 bilhão. Já para o PAC-2 foram alocados R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões para estudos, projetos e para a implementação de trechos de hidrovias. Foi tão grande o afastamento do planejamento de transporte do Brasil da área hidroviária que nem projetos das nossas hidrovias nós tínhamos. Então, foi alocado agora e devem ser tomadas todas as providências para que tenhamos projetos executivos de compatibilização e de implementação das eclusas sempre que forem colocadas novas hidrovias. Por exemplo, o nosso rio Tocantins é um grande Mississipi. Temos um potencial de movimentar pelo dimensionamento da eclusa e tucuri até 40, em torno de 40 milhões de toneladas por ano. E isto seria muito interessante para o escoamento do agronegócio brasileiro e, inclusive, para propiciar a exploração de algumas províncias minerais na região central do Brasil. E, comparando, por exemplo, com o rio Mississipi, nos Estados Unidos, eles movimentam lá 750 milhões de toneladas. Então, isso mostra que nós temos ainda uma movimentação muito incipiente. No Brasil inteiro, não movimentamos mais do que alguma coisa em torno de 75 milhões de toneladas, sendo que a grande maioria na região amazônica, onde os caminhos são os rios. Então, essa movimentação acaba tendo aí uma distorção muito grande. O Brasil movimenta nos portos e terminais todos alguma coisa em torno de 750 milhões de toneladas e 70, 80 milhões de toneladas apenas através, passam pelas nossas hidrovias. E qual é a ideia desse potencial? Quer dizer, o Brasil poderia se transformar em hidrovias, realmente permitir a navegabilidade em todos os seus rios. Qual seria a extensão dessa quilometragem? Quanto que a gente poderia chegar assim a um médio prazo, médio e longo prazo? Os números são muito interessantes. O Brasil tem hoje 13 mil quilômetros de hidrovias em funcionamento. nós temos, com muito pouco investimento, nós podemos dobrar isso para 26 mil quilômetros nos próximos cinco anos e o Brasil pode chegar a ter até 40 mil quilômetros de hidrovia. 40 mil quilômetros. Esses números são absolutamente surpreendentes porque eles demonstram o potencial que esse país tem de se apropriar desta ferramenta logística que são as nossas hidrovias, para com isso nós termos uma eficiência energética maior e uma eficiência logística maior. Basta dizer que para cada tonelada de carga transportada por hidrovia, nós emitimos até 68% a menos de CO2. Então, a eficiência energética é maior. E, do ponto de vista financeiro, as relações são interessantes. Você ter um para cada tonelada de transporte rodoviário, você transporta aproximadamente 3 no ferroviário e transporta 6 no aquaviário. Então, as referências de custo são muito diferentes. Cada barcaça, barcaça tipo dessa que opera lá no Rio Tocantins, que vai passar pela eclusa, comporta 600 carretas. E não demanda a operação tapa-buraco, né? E não demanda a operação tapa-buraco. Então, nós podemos, com isso, tornar mais eficientes os recursos aplicados nas rodovias. Porque se nós retirarmos essas cargas, que são de grandes volumes, de baixo valor agregado das rodovias, nós vamos deixar de sobrecarregar o pavimento, permitindo a maior durabilidade. O senhor falou em 13 mil quilômetros hoje, e podemos chegar aí, dentro do potencial nosso, a 40 mil quilômetros, tal. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor falou em 70 mil toneladas de hidrovias, não é isso? Na navegação aquaviária, como tudo. Eu pergunto o seguinte, nesses 13 mil, ainda há muita ociosidade, esse é um problema, a ociosidade das atuais hidrovias. Sendo que a gente tem de resolver o problema ainda dessa ociosidade, ainda pode crescer até 40 mil. Nesse ponto, o Brasil passaria a ser o país com a maior estrutura hidroviária do mundo, com os 40 mil quilômetros? Com certeza. O Brasil tem esse potencial, tem isso disponível naturalmente. Agora, precisa investir para transformar rios em hidrovias. Fazendo a... E, aliás, uma coisa interessante, durante muito tempo houve uma discussão que fez com que as hidrovias fossem colocadas à margem desse processo de logística como se fosse uma agressão ao meio ambiente. No mundo todo, implantar uma hidrovia é uma ação mitigadora ambiental. E, quando você pensa numa hidrovia, para que uma hidrovia possa funcionar bem, primeiro, há que se fazer a proteção das matas ciliares. Há que se fazer também a proteção das nascentes. Há que se fazer obras que permitam que a calha dos rios seja naturalmente navegável, mas que, com isso, também evite enchentes nas cidades. Então, tudo isso vem em favor do meio ambiente. Vem para proteger os nossos rios. E, mais, tendo os rios navegáveis, nós vamos ter um canal de fiscalização ambiental permanente e mais fácil. E qual é o custo da implantação disso? Aproveitando a carona da pergunta do Davi, quanto custa implantar um quilômetro de hidrovia comparando com ferrovia e com rodovia? Essa conta direta, nós fizemos vários estudos e tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Se você considerar os custos das eclusas como custo direto do transporte, ela acaba sendo maior do que o custo de implantação de um quilômetro de rodovia. Se isso for retirado, é muito mais baixo. Porque há sempre essa questão... A eclusa, ela faz parte, em geral, de uma mitigação de um efeito de uma hidrelétrica. Explica um pouquinho para o nosso telespectador a questão da eclusa, como funciona dentro de uma barragem de uma usina. Quando você faz uma usina hidrelétrica, você cria uma barragem grande para poder reter a água e, com isso, utilizar aquela potência da água para poder passar por turbina e gerar energia. Criando esse desnível, aproveitando esse desnível, você vai ter que fazer... Tirar um barco que está no nível lá em cima da barragem. É um grande elevador. É um elevador hidráulico. Você definiu muito bem. É um elevador hidráulico. Normalmente, é uma câmara onde você abre uma porta para um lado, entra a embarcação, aí você deixa a água sair pelo outro lado, vai baixando a embarcação e depois fecha essa porta... Para que o navio possa seguir viagem. Para que o navio possa seguir viagem. Então, isto é utilizado largamente na Europa. Hoje, você tem uma grande rede de interligação, inclusive de bacias hidrográficas na Europa. E estão fazendo isso com o objetivo de fazer mitigação ambiental. E, além do mais, o quilômetro de hidrovia, provavelmente, contra a questão da manutenção, nem se compara, por exemplo, com uma estrada. Em dois anos, você tem que estar fazendo operação, tapa-buraco. Existe essa relação de manutenção quase zero na hidrovia? E até com ferrovia também. Continuando a avaliação de custos, é exatamente isso. Quando você coloca aí, no longo prazo, a questão da operação e manutenção, as nossas hidrovias ganham largamente porque você tem um custo de operação e manutenção muito mais baixo do que o das rodovias. Principalmente considerando que, nas rodovias, não há um controle de pesagem que permita com que elas tenham a vida útil projetada e planejada quando a sua implantação. Os principais problemas dos portos brasileiros. No próximo bloco. Aguarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti